Olá, pessoal! Hoje eu vim compartilhar com vocês uma dica bem bacana que você pode fazer para eliminar manchas. Eu vejo que muitas de vocês vêm até aqui o canal procurando alguma receitinha caseira que possa ajudar a eliminar algumas manchinhas. Bom, hoje eu quero focar um pouco na região das manchas das mãos, que quando as mãos vão envelhecendo, elas tendem a aparecer, tá? As pessoas que se expõem muito ao sol já têm essas manchas na pele de forma mais precoce. Mesmo tendo mãos jovens, tá bom? Mas essa dica não só pode eliminar manchinha das mãos, como também da região dos pés por picadas de insetos e também do rosto, caso você faça um teste alérgico e não tenha alergia. Nós sabemos que a região do rosto, ela é muito mais sensível. Então, antes de passar na região do rosto, você precisa fazer um teste alérgico para não ter problemas, tá bom? Vamos lá, então, ver como que a gente vai preparar. Aqui, olha só, gente, eu uso tanto bicarbonato de sódio, o meu já está quase aqui no finzinho, mas a quantidade aqui vai dar certo, porque eu vou colocar uma colher bem, assim, vamos dizer, rasa, olha só, uma colher rasa de chá do bicarbonato de sódio. Eu sempre compro o bicarbonato de sódio no supermercado por um valor bem acessível, tá? E aqui eu tenho o azeite de oliva, que além de ajudar a remover essas manchinhas, também proporciona uma firmeza para a pele a longo prazo, tá? Ou seja, não adianta você querer um resultado logo na primeira aplicação. E a quantidade que a gente vai colocar vai ser de uma colher de chá e meia. Uma colher de chá e meia do azeite de oliva, tá? Olha só, dá uma misturada até que se dissolva o bicarbonato de sódio. Olha, gente, tá com as bolinhas aqui. Enquanto isso, me fala aqui nos comentários onde você pretende usar essa receita, onde você tem aquela manchinha que mais te incomoda, fala pra mim. Prontinho, gente, olha, fica assim essa pastinha bem líquida, amarelada. Olha isso, tá vendo? E pra passar na região, claro que a região tem que estar limpa, tá? Vou passar aqui em cima das mãos, porque muita gente tem esse problema de mancha nas mãos. E você pode ir fazendo movimentos circulares com as pontinhas do dedo. Não precisa colocar força de forma alguma, tá? Basta você fazer assim, olha só, movimentos circulares com as pontinhas do dedo, movimentos suaves, tá bom? E depois que a gente aplica e faz esses movimentos circulares na região, vocês têm que esperar um período de pelo menos aí 5 a 10 minutinhos pra remover. Não fica mais tempo que isso, tá? No mínimo aí, no máximo, ou melhor, 10 minutos. Nunca se expõe ao sol com esta receita na pele, pode causar sérios danos. Fica dentro de casa, quietinha, após você fazer a aplicação. 10 minutinhos depois, lava aí com água abundante. E passa também aquele hidratante que você já usa pro seu tipo de pele. Faz essa dica aí, dia sim, dia não, pra ter bons resultados a longo prazo, tá bom? Beijinho pra vocês, a gente se vê no próximo vídeo. E vamos lá se livrar das manchinhas e de quebra, aliviar algumas ruguinhas. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!